Sub-17 fecha a campanha no Campeonato Brasileiro da Categoria com mais uma derrota para selar essa fase ruim da base tricolor. Vamos falar também sobre preparação para o jogo contra a equipe do Curitiba, viagem, boletim informativo e diário da Confederação Brasileira de Futebol, saiu a rescisão de Paiva e o contrato de treinador de Orgero Senne e a opinião de Marcelo Paes lá no jogo aberto sobre Senne no Bahia. Isso e mais no vídeo de hoje. Vem papai, bora! Fala nação, tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal e claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Vamos começar com um assunto chato, um assunto ruim, mas que é necessário de ser abordado e é necessário de ser abordado com o tom necessário aqui no canal. O time Sub-17 do Bahia perdeu mais uma diante do Grêmio, fora de casa, por 3x0, exatamente, lá em Eldorado do Sul e encerrou a sua participação do Campeonato Brasileiro Sub-17 sem ganhar um jogo, sem ganhar uma partida. A gente entende que houve mudanças no comando técnico dessas equipes, alternâncias entre Sub-15, Sub-17 e Sub-20, inclusive com o técnico do Sub-16 ali, que é o Vicente Grilo, mas é inaceitável você fazer uma campanha como essa, né? De sair do Campeonato Brasileiro Sub-17 sem vencer um jogo sequer, cara. Bom, pelo menos já é um passo inicial, né? No sentido da inconformidade para poder reformular a base do Bahia agora com o City Football Group, né? Vai ter um trabalho mais direcionado para a base, para a formação de atletas, não só no processo de capacitação, mas nesse processo realmente de desenvolvimento. E a gente espera que os resultados sejam colhidos em campo. A gente sabe que não é do dia para a noite, que não é a curto prazo, né? Que não é assim que funciona, mas uma campanha como essa precisa de atenção máxima, né? Sair do Brasileiro Sub-17 sem ganhar um jogo terrível. No Sub-20 o time chegou, inclusive, até nas quartas de final, né? Agora, aí vai ter um desafio importante aí pela frente. Vamos torcer para que a base possa representar na categoria Sub-20, que já é uma categoria de atletas mais formados, né? Ou pré-formados. E o Sub-17 tem muito moleque novo aí em desenvolvimento. Enfim, vamos torcer pela melhora da base e seguir monitorando, acompanhando e fazendo as cobranças necessárias. Bahia encerrou ontem a sua preparação aí para esse jogo contra a equipe do Curitiba. E a gente vai trazer algumas imagens, imagens bem bacanas aí da preparação do time. E aí 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 É isso, meus amigos. Rogério Senni Rogério Senni vai para o seu primeiro desafio à frente do esporte Clube Bahia. Legal as imagens, né? Caolinho em processo de recuperação, já treinando com bola. Adriel mostrando muita qualidade com a bola no pé. Chama atenção, viu? Chama atenção mesmo. Quem sabe aí no lugar de Everaldo botar o Adriel. Mas brincadeiras à parte, legal ver aí o desenvolvimento da equipe. É óbvio que em três dias não dá para tirar conclusões precisas sobre o trabalho de Rogério Senni, né? Pelo que a gente vai ver em campo. Mas um pouco da identidade de Senni certamente deve ficar nítido ali para o torcedor tricolor. Olha, gente, o Bahia se deslocou, tá? Para esse jogo contra a equipe do Curitiba, né? O Bahia postou nas redes sociais Boa Viagem Esquadrão com registro aí dos atletas. A gente vê zoológico ali, Ratão e Jacaré, Marcos Vito, Mingote, Rezende, né? Os jogadores ali acessando ao avião para poder se deslocar aí para Curitiba. Nesse momento, obviamente, já estão por lá. E a gente deseja sorte e sucesso nesse jogo, nesse início de empreitada de Rogério Senni à frente do esquadrão. Inclusive, a confirmação que faltava apareceu aqui no BID, no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol. Temos a rescisão de Renato Paiva, que carecia de confirmação. E temos o contrato de treinador também de Rogério Senni, que carecia também de confirmação, tá? Então, o Senni está no BID, né? Ele viajou sem ter a certeza absoluta, total, que isso ia acontecer, mas sabia que a transição era que ia acontecer. Mas se não acontecesse, ele só não poderia ficar na beira do campo. Agora, além de ter comandado a equipe ao longo da semana, ele vai poder ficar normalmente na beira do campo. Então, boa sorte aí para Rogério Senni, né? Que ele faça um grande trabalho à frente do Esporte Clube Bahia, que possa começar aí com o pé direito, tá? Falando em Senni, eu vou trazer a opinião aqui de Marcelo Paes, lá no jogo aberto da Band, jogo aberto da Nacional, sobre Rogério Senni no Bahia, né? Acho que vale a pena a gente trazer aqui a opinião de um dos presidentes e gestores que mais confiaram em Senni. Tanto que deram outras oportunidades para Senni, né? Mesmo quando Senni já tinha saído do Fortaleza, ele acreditou novamente. Vamos ver. Agora, presidente, eu vou aproveitar a sua deixa. Qual foi a sua reação quando soube que o Rogério Senni seria o novo técnico do Bahia, comandando e aceitando mais um desafio de uma equipe gigantesca do futebol nordestino? Olha, eu tenho uma relação de amizade com o Rogério e torço por ele em todos os aspectos, né? O Rogério foi muito importante aqui no Fortaleza, mais de mil dias, aprendi muito com ele. E a gente criou essa relação, inclusive a família, os pais, o pai dele, né? Os irmãos. Então, a gente tem uma relação, assim, realmente muito boa. E eu quero que ele seja feliz, né? Quero que ele seja feliz. O Bahia tem um trabalho diferente agora com a chegada do Grupo City, né? Procura dar estabilidade aos seus treinadores. O Renato Paios saiu porque quis sair, né? Não foi por demissão. Teve momentos difíceis ao longo do ano, derrotas. E a diretoria lá, o grupo, manteve. O Rogério precisa muito disso, desse respaldo de tempo de trabalho. E acho que ele vai ter lá. Então, eu tô feliz por ele. Logicamente, não quero que ele venha ganhar do Fortaleza. A gente vai se enfrentar aí em Salvador, pela Série A. Nesse dia, eu vou cumprimentá-lo. Mais um querer ganhar. Mas vou torcer muito por ele, porque ele é um grande profissional. E uma pessoa que eu tenho o maior carinho. E é um grande vencedor também. Tá aí a opinião de Marcelo Paios sobre Rogério Senne. O cara que acreditou em Senne, né? E não à toa, Senne fez um grande trabalho lá no Fortaleza. Enfim, é isso, gente. Esse foi o nosso Portanto Colô de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilhe, que é muito importante. Se torne membro, se você ainda não for, corra. Todo mês tem, pelo menos, um sorteio de camisa oficial do Bahia. E é isso. Abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Mano Nordeste. E você, papá?